Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mundo da Química. Aqui você vai encontrar o curso completo de Química, gratuito para você, na sequência. Todas as aulas estão organizadas para que você vá assistindo a sequência de aulas e tenha todo o acesso ao curso de Química. Maravilha? E conforme você for participando, assistindo as aulas, você pode acompanhar essas aulas também com a nossa apostila, que eu vou deixar disponível para você, para que você possa adquirir e ajudar o nosso canal. Então, você tem todo o conteúdo gratuito nas videoaulas. E se você quiser as apostilas, você pode acompanhar todos os exercícios que são resolvidos em aulas. Então, são três volumes de apostilas. Volume 1, volume 2 e volume 3, de acordo com as áreas da Química. Então, Química Geral e Inorgânica, Físico-Química e Química Orgânica. Então, você vai receber para cada volume três apostilas. Uma apostila de videoaussícios, os exercícios que estão resolvidos em cada uma das aulas. Um resumo teórico, para você acompanhar a teoria das aulas. E a parte de exercícios linkados com cada aula. Por exemplo, da primeira aula, Matéria e Energia, você tem esses exercícios aqui para resolver. E tem as respostas. E todas as aulas têm também os seus exercícios aqui. Certo? Então, se você quiser acompanhar o curso e ter essas apostilas, você vai encontrar o link na descrição desse vídeo e de todos os outros vídeos aqui do canal. Tá bom? E, além disso, se você quiser colaborar com o canal, você pode fazer isso através do botão de Valeu Demais aqui embaixo. Embaixo dos vídeos tem esse botão. Você pode clicar e fazer aqui e contribuir com o canal com algum dos valores que estão aqui embaixo. Certinho? Então, é isso. Eu espero que você tenha uma experiência incrível aqui dentro. Que possa aprender, que eu possa ajudar você a entender a química para aquilo que você tem de sonhos aí, né? Para o seu vestibular, para tirar uma nota melhor na escola, para concursos. Tá bom? É isso aí. Tamo junto. Vamos nessa. E até o próximo vídeo.